E os Três Lagoenses, que não está muito acostumado com esse tempo gelado, com esse clima, foi obrigado a ir já ao centro da cidade para renovar o guarda-roupa, viu gente? Já tem gente comprando roupa de frio. O Flávio Veres preparou uma reportagem para a gente, falando aí a respeito do comércio de Três Lagoas, sobre as vendas de roupas de frio agora nesse período. Foi o tempo dar aquela virada para que o auxiliar de linha de produção Cleverson Costa corresse até uma loja de roupas em Três Lagoas para renovar os agasalhos das três filhas. Morando há 10 anos na cidade, ele confessa que nunca pegou temperaturas tão baixas nesse período do ano. Sim, surpreendeu bastante, eu que vim de outro estado. E chegando aqui nesses 10 anos, acho que foi um dos frios mais que eu peguei. E pegou de surpresa a hora que as crianças, minhas filhas, foram procurar roupa no guarda-roupa. Elas ficaram pequenas e a gente correu agora para o comércio para comprar mais. Uma massa de ar frio chegou ao Brasil e derrubou as temperaturas e boa parte do país em Mato Grosso do Sul. Com esse outono com cara de inverno, os Três Lagoenses lotaram o centro da cidade, atrás de peças, para enfrentar as duas estações. Elas fazem bem, pois segundo a meteorologia, esse clima frio deve perdurar ao longo desta semana. A auxiliar administrativa Bianca Matias doou algumas peças de roupas e como o frio apertou, foi obrigada a gastar. Não, eu vim atrás de roupa de frio mesmo, porque o frio surpreendeu o pessoal aqui de Três Lagoas. Esse inverno, outono e inverno, vai ser mais vigoroso também, é para se antecipar também para o inverno, porque também as temperaturas vão ficar lá bem baixas. Isso, é para se antecipar mesmo. Geralmente aqui faz muito calor, né? Frio mesmo é praticamente uma vez no ano e a gente nunca espera. O Três Lagoense a gente nunca espera pelo frio que faz. Para se ter uma ideia, a expectativa é que esta quarta-feira seja o dia mais frio do ano, com mínimas abaixo dos 10 graus, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De acordo com a gerente da loja, houve um aumento de 20% a 30% já nesses primeiros dias de frio desta semana. Mas a loja se preparou, pois sabia que este outono e inverno seria mais vigoroso. Todo inverno tem toda uma preparação antes, né? Então, seis meses atrás, oito meses, a gente já estava se preparando para esse inverno. Então, é uma preparação muito grande, é um estudo muito grande por tamanho, cor. Então, é um preparo muito grande. Esse friozinho que chegou aí agora, trouxe, está trazendo bastante resultado, porque Três Lagos é uma cidade bem quente, né? Então, a gente está tendo os resultados acima do que a gente esperava, né? Por ser uma semana ainda em maio. Então, a gente está tendo um resultado a mais do que a gente esperava. Um alívio para muitos comerciantes. Um dos setores mais afetados pelo abre e fecha dos estabelecimentos nos últimos dois anos, provocado pela pandemia de Covid-19. Por esse motivo, a gerente de uma outra loja do centro de Três Lagoas, Regiane Paz Mendonça, comemorou esse friozinho odiado por muitos Três Lagoenses. Nós percebemos que desde sábado o movimento já tem aumentado. As pessoas estão vindo, estão olhando e também estão comprando. Isso é importante. O pessoal está pesquisando e também está levando. Está levando, está comprando para a família inteira. Então, vamos lá.